Bora gente, começando mais um vídeo ao Caça Sobrenatural, mais uma investigação, estamos aqui numa casa assombrada E é uma casa assustadora gente, é essa casa que tem poltergeist E é uma história aqui bem cabulosa que eu vou contar pra vocês, mas antes vamos chegar a ver a casa Salsinho? Isso aí, vamos lá tio Lembrando galera, pra quem tá assistindo aí, eu tô com a câmera em cima da cabeça né Isso aí Estamos testando fase teste gente, fase teste da segunda câmera E o Salsinho tá com a câmera oficial e eu tô com a segunda aqui na cabeça né A gente vai tentar desenvolver um novo projeto, esse ano tem que trazer muitas novidades pra vocês E essa é uma das novidades, GoPro na cabeça né Salsinho? Isso aí tio Vamos ver a casa aqui, conhecer um pouquinho? Aqui ó pessoal Vamos olhar aqui pra baixo né Como que tá a imagem ali da GoPro Salsinho? Tá boa, tá boa Espero que aguente a bateria, eu trouxe só uma cara Não sei quanto que vai aguentar Gente, essa casa aqui conta É uma história muito cabulosa pessoal Porque Nesta casa Nesta casa aqui faleceu Um homem tirou sua própria vida É Ah, tá batendo Ele tirou sua própria vida Pela corda Né Pra mim não falar aquele nome Desde então Desde então ficou muito assombrado Esse local Eu vi que tem até um chuveiro aqui ó Tem um chuveiro aqui Tá vendo? Nossa, bem abandonado aqui mesmo hein É E essa casa então ela tem uma história bem perturbada E acontecem várias manifestações aqui Porque Dizem que a alma desse senhor Ela tá aqui até os dias de hoje Cara Né Salsinha? Ah, com certeza tio Sempre que alguém Comete outra cidade dessas Ele tirou a própria vida A alma fica aí mesmo Tem um bom tempo Exatamente Tem que achar redenção aí Eu acredito assim que É um espírito sofredor né Mas por ele tá muito tempo aqui Ele já perdeu noção do 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 E é uma casa assim Que acontecem muitas manifestações Eu gravei aqui alguns anos atrás E cara A gente passou o maior sufoco Nesta casa Cara Eu vou pegar o Spritbox Antes que a gente acabe Esquecendo né Só assim O K3 tá com você? A câmera tá de boa? Não tá virando? Tá certinho? Tá certinho Tá perfeito Tá gravando? Eu não sei quantos minutos eu tenho Porque eu tô com uma Bateria De teste né Eu só trouxe uma Vamos ver quanto tempo que Que eu suporto aqui gente Ei Se tiver uma presença aqui na casa Com todo respeito Eu peço licença antes de tudo Eu não quero causar Nenhum mal pra você Pelo contrário Só que eu achei Já não ia poder pisar aqui Só assim Ela tá toda podre Sabia? Nossa Olha, é podre cara Muito podre Não Não tem nem como andar aqui Cara A imagem da câmera Não tá pegando muito pra cima? Pô Só Só Porque daí eu posso regular ela Sabe? Se puder abaixar um pouquinho só Vamos Vamos Vou tentar afrouxar aqui Dê uma olhada lá Só assim Calma lá Vou afrouxar aqui Baixou ou não? Tem que abaixar um pouquinho mais Aí? Aí Acho que aí tá bom Não vai te abaixar mais que isso Mas eu acho que tá bom Será que ele Se puder parar Não Para Por isso que eu falei que Que é fase de teste mesmo É Ao máximo? É o máximo Tá Eu vou tentar controlar aqui Tentar arguer mais aqui Você vê que é por causa do boné Que aguarde Mas melhorou Ficou bom, né? A verdade agora ficou Aí Ficou bom? Deu uma melhorada Deu uma melhorada Tá Gente, é por isso que é fase de teste, galera, né? Bom, estamos em fase de teste com a lanterna Com a câmera 2 Ô, velho Assustador essa casa aqui dentro Só assim Só que é uma pena Porque tá podre aqui, cara Não Será que é perigoso cair? O que que você me diz? Hã? Não sei não Tchau Querido eu entrar aí Olha tudo isso Esse cara aí embaixo Cara Melhor você ficar Tá bom? Beleza Quero mostrar aqui Quero mostrar aqui por dentro Cara, fiquei curioso, velho Ó, atendi alguma coisa Só assim Tá bem podre mesmo Sabe? Ativou muito Aí não Deixa eu ver se tem uma presença aqui Que eu sei que tem acesso A parte de baixo, sabe? Sim Mas eu quero passar o K3 aqui O K3 tá sonando aqui, velho Explodiu só assim Olá, boa noite Se tiver alguma presença aqui no local Cara, tá explodindo Pera, pera Pera Calsinho do céu Ó, tô segurando na ponta aqui Ó, o aparelho, ó Meu Deus, tio Cara, tá explodindo, velho A gente veio até aqui A tua casa Desculpa Eu vou desligar aqui Só assim Senão Não vai parar O aparelho Tem muita manifestação A gente veio até a tua casa Porque a gente quer um Um contato com você Cara, eu não me sinto Eu acho que lá pra frente Não vai ter como ir Sabia? Tá bem podre Calsinho Eu queria mostrar os quartos ali, sabe? Mas acho que não vai dar, não Né? Será que eu consigo? Cara, pensa que casa assustadora, mano Calsinho Velho, é de arrepiar aqui, cara Sabia? Pô, você não tem ideia, cara Que casa Que casa assustadora, mano Será que eu tiro e tento gravar na mão aqui? Acho que é até melhor, né? Melhorou, sim Tô conseguindo gravar Cara, mas a bateria tá indo pro pau, velho Desculpa, palavrão, gente 33% Não vai dar pra filmar muita coisa, não, cara Descensa Oh Escutou aí? Cara, arrastou alguma coisa aqui Escutou? Você escutou, né? Ei Quem que tá aqui? Eu vou tentar ligar o aparelho de novo Ei, você tá aqui? Cara do céu, mano Você tá escutando isso? Olha Olha Disparou, cara A minha parede Olha Tá disparando Eu vou ter que desligar o aparelho Não para, cara Tem Ó Aqui é muito assombrado, hein, velho Sozinho Tipo Arrastou alguma coisa no quarto E daqui a pouco começou a te fazer Pip, pip, pip Sabe quando fica mexendo uma cama? Sim, sim Mesma coisa assim, cara Muito cabuloso, mano Deixa eu só tentar pisar no lugar certo aqui, Salsinha Ó, tá escutando? Ó Ó Ó, uma cama mexendo Tá escutando, velho? Tá escutando, velho? Tá escutando, velho? Tá escutando, velho? Ó Ó o banheiro aqui, gente Boa noite Tem algum espírito aqui nesse local? Cara, que quarto mais cabuloso, velho? É lá embaixo que tá mexendo, né, Salsinha? Tá escutando, velho? Galera Cara, tô tudo arrepiado, gente Olha aí o local, gente Tem um guarda-roupa aqui Ei, se você tá sofrendo A gente pode ajudar você de alguma forma Ó, cara Ó, cara Escutou isso? Ó, cara Vou ter que sair daqui, cara Nossa senhora Ai, cara Cara, tem alguma coisa aqui, cara Meu Deus, mano Salsinha Ó, deu um estouro lá no guarda-roupa, cara Bateu muito forte, velho Muito forte Caraca, mano O que que foi isso, cara? Você viu a voz? Nossa, cara Deixa eu ver O que que foi isso, cara? O que que foi isso, cara? Isso é o fantasma do homem que tá aqui Cara Tá fazendo barulho andando aqui, cara Ó, você escutou a voz O que que foi isso, cara? Eu escutei, tio Meu Deus, o céu, o cara O que que é esse barulho lá embaixo? Tá fazendo O que que é? O que que é? Tem alguma coisa mexendo lá embaixo, cara Mas você escutou a voz do homem aqui Você ouviu, né? Você ouviu, Salsinha? Eu ouviu, Salsinha Cara Você viu? Foi audível Foi audível, cara Galera do céu Eu tô todo arrepiado com essa casa, cara Cara, uma voz e bateu lá no guarda-roupa do quarto E agora tem alguma coisa lá embaixo Como se fosse uma balança, alguma coisa, sabe? Gente O que que tem nessa casa, cara? Vou ter que pisar com cuidado aqui Porque tá muito alto, gente Olha lá Lá vindo o som lá de baixo Cara Será que não é o homem que Que se amarrou na corda Que tirou a vida pela corda Que tá, tipo, se balança Nossa, mano E veio lá de baixo Aquela voz também, né? É tudo lá de baixo, Salsinha Ó Tá ouvindo, né? Ah, cara Eu não vou ficar aqui Você é doido, velho Você escutou, né? Você escutou a voz, cara Que veio aqui de dentro Meu Deus, gente Abaixa um pouco o toleta Tá muito forte Eu tô todo arrepiado, galera O quarto aqui, ó Tem o guarda-roupa dele, tudo Nossa Aquela voz veio lá de baixo, né, velho? Ah, com certeza, tio Olha Caraca, mano A gente é doido, hein? Ah, tio, só nós Não, a gente é doido, velho Não é Isso aqui não é Porque eu quero Escutou como alguma coisa? Deus do céu, tio Escutou, não? Eu escutei Parece que alguém, tipo, fez Tipo, deu uma tosse Caraca, ó Escutou? 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 Escutei Meu Deus do céu Viu? Tem alguma coisa balançando lá embaixo Fazendo Quick, quick, quick Sabe? Sim Ô, galera Não é brincadeira esse lugar, cara Você é doido, cara Essa casa tem muita visagem É só assim O K3 tava explodindo a toda hora, cara Ó, aqui, ó Debaixo que vem Que vem aquele barulho Ih, cadê o? Cadê o barulho? Pois é Meu Deus do céu, tio Acabou o som, né? Tipo, era uma balança, né? A gente ficava Quick, quick, quick Meu Deus do céu, cara Olha aqui, ó A parte de baixo Ué, é lá, ó, cara Aqui tem Tem manifestação, louco Gente do céu, cara Tô todo arrepiado aqui Pessoal, se vocês verem qualquer coisa aqui Em minuto e segundo Né, Salsinha? Isso aí Fala pra gente Fala pra gente que a gente filma, cara Que a gente vai analisar, né? Isso aí Certo? Cara, minha bateria tá com 10%, Salsinha 11% Mostra aqui, pessoal, dizer que eu não tô mentindo, né? Mas é que eu trouxe só uma bateria de teste Tá conseguindo pegar lá? Olha lá, ó Aqui, ó 11% Já era a bateria Vou ter que parar Ó, essa casa É uma das casas mais assustadoras Que Que eu já gravei, cara Eu vou parar aqui com essa câmera Tá? Antes que a bateria Acaba perdendo o arquivo e com rompa, né? Isso aí É É uma das casas mais assombradas que eu gravei, gente E posso dizer pra vocês Esse local, cara Tem poltergeist A gente Vocês perceberam a voz Foi audível a voz lá? Foi bem audível Deu pra ouvir a voz, não? Deu pra ouvir muito bem Cara A gente escutou a voz É Alguma coisa Deu uma batida no guarda-roupa lá E tá começando Essa casa aqui É uma casa que a gente tem que ter coragem Pra vir gravar Né? Tem que tentar ajudar Esse espírito Pra que ele possa Buscar a salvação dele Correto? Sim Tá preparado, Celsinho? Vamos lá Cara, não tem nada aí De balança, Celsinho Como que fez aquele barulho, cara? Né? Não tem nada que podia fazer barulho aí, né? De balança E você viu que parou? Não tem nada E tava pegando na câmera Tenho certeza que as pessoas ouviram, né? Ó como tá podre aí Nossa Tá perigosíssimo Perigoso mesmo Ei Quem que tava fazendo barulho aqui? Olha a lama que tá aqui, cara Nossa Quem que tava fazendo esse barulho estranho aqui? Aqui embaixo? Ó Ó lá, ó Tem ainda o gancho, cara Ó A vez que eu vim gravar aqui Foram os primeiros vídeos, velho Eu nem existe mais esse vídeo no canal É Tinha esse gancho aqui, ó E tinha uma corda Uma corda no gancho Porque foi aqui que ele Passou a corda e tirou a via dele Tá entendendo o quanto que acabou esse lugar? Meu Deus É Não é brincadeira aqui, mano Dá medo, velho Viu? Você quer tentar fazer uma visão noturna Pra ver se capta alguma coisa aqui embaixo? Então tá Aqui que acontece a maioria das manifestações, cara Só que lá, claro Já teve a voz, né? A gente escutou Tio Olha lá Não tá se mexendo com o negocinho Tá 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 sendo mexendo E aqui não tem vento, não tem nada, ó Nossa, aqui é aberto, ó Que estranho, tio É um silêncio ensurdecedor, né? Dá medo, né? Viu? Vamo arrumar a visão noturna? Na mochila? Viu lá Deixa Deixa eu colocar o spirit box aqui, ó Só assim O que que foi isso? Te escutou? Te escutou ou não? Eu escutei, tio Calma lá Você viu o que foi? Uh Cara Que arrependimento de estar aqui, cara E eu sei que essa casa é Ai sinistra Mas agora me deu um arrependimento Eu deixo com o filme aí pra você Vai montando a câmera, Sofia Cara Uma voz de novo Novamente, né? Uma voz Fazer um pouco de visão noturna Porque A visão noturna é essencial, cara Isso aí Capta muita coisa Sempre Deixa eu deixar aqui, ó Porque eu acho que eu vou ter que guardar isso aqui, velho Nós vamos acabar derrubando, gente Mas aqui, ó Tá aqui a ideia, pessoal, né? Ó, uma GoPro, né? Essa GoPro que eu tenho É uma GoPro 8 Muito boa Black E eu já tinha Usava antes do canal E aí a gente tem aqui O... Né? Pra cabeça A lanterna Eu acho que vai fazer um diferencial no canal Uma pena eu ter trazido só uma bateria Porque não deu tempo de carregar Eu já tava saindo De casa E foi... Deu uma Pequena carga nessa bateria aqui Né? Eu vou ter que comprar umas outras baterias Porque essas baterias já estão viciadas Há muito tempo parada, né? Sim E a gente vai começar a gravar com duas câmeras A pedido de muitos e muitos inscritos Que pediram Sandro, pelo amor de Deus Grava com duas câmeras Pessoal, vamos gravar Vamos gravar com duas De repente botar uma visão noturna Três, quatro Vamos... Vamos mudar o negócio Pra gente tentar captar mais Presenças É... Ter mais ângulos, assim, de gravação Né, Celso? Sim Nós temos que também Se profissionalizar um pouco mais, né? Isso aí Certo? Quer ir pra visão noturna, então? Vamos lá, vamos pra visão noturna Então vamos lá E aí, gente Vocês acham que a gente é doido, hein? Estamos gravando aqui já na visão noturna, né? Só assim Isso aí a gente não tá fazendo Quase ou não em cima? É aí É meio que normal, velho Né? É... Visão noturna Eu consigo observar aqui, gente Pelo... Pela meu... Meu monitorzinho aqui do lado, né? Tem monitor lateral Isso é bom Porque se eu ver qualquer coisa diferente É... Vai flagrar aqui, né? Só assim Isso aí Viu? Eu vou pedir pra você Pra gente desligar Desligar esse LED aqui, ó Só assim Beleza Tá? Vamos ficar na escuridão total mesmo Né? Beleza Fazendo barulho, né? Toda hora aqui Faz tanto barulho O Spirit Box tá aqui Isso aí, só assim Vai desligando lá Agora Estamos no... Totalmente no escuro, né, gente? Agora sim Fica a bateria na mão Cuidado só pra não virar, sabe? Beleza Você cair aí e ferrou, né? Beleza É, galera Total escuridão, hein, gente? Visão noturna Até que tá dando conta aqui do local, hein? Tá conseguindo cobrir toda a área Acho que eu vou ficar aqui com o... O quê? Com o pedal na mão Pra... Qual o quê? Ficar com o pedestal na mão Perdido com medo de derrubar, né? Pode ficar, não tem problema Eu só quero que você liga o Spirit Box pra nós O que que é esse barulho? Escutou? Caraca, Tchu Tá fazendo... Tá fazendo barulho aqui O problema é que eu não tô conseguindo... Não tá indo tão longe aqui, ó, minha câmera Cara Eu não vou aguentar ficar muito tempo no escuro Viu? Pega e já... Liga-se Vamos fazer o Spirit Box aqui Tá conseguindo enxergar mais ou menos? Olha pelo rumo aí Agora você vai poder conversar com a gente Fazer um diálogo Você estava fazendo vozes Fora aqui do nosso equipamento Agora você vai poder conversar conosco Viu que bom? Agora você vai poder fazer um contato O espírito do homem que tirou a vida pela corda Você vai poder agora conversar com a gente Tá escutando alguma coisa? Tô escutando, Tchu Ligou? Liguei Pior, se eu ver alguma coisa aqui, mano Eu vou ter que te avisar Ó Estalo, veio lá Você tá fazendo bastante barulho aqui Conta pra gente, primeiro de tudo Quero saber O seu nome Ó, tá andando na frente tua, cara O cara andou na tua frente Sério, Tchu Sério? O que eu faço? Nossa, Tchu Escutou? Caraca O que faz? Você não tá entendendo nada, né? A gente veio aqui gravar A gente é uma equipe de investigação sobrenatural E a gente quer conversar com você aqui no local Se você quiser fazer um contato, eu agradeço Ó, cara Escutou lá em cima, mano Andou? Tá andando lá em cima Tá andando lá em cima Ó, ó Sinto medo Sinto medo, cara Nossa, Tchu Imagine se ele sente medo Imagine nós Você sente medo, mas Ao mesmo tempo Você tá deixando nós com medo Porque você tá fazendo manifestações Se vendo andando até aqui agora há pouco Você fez vozes lá em cima E você não contou também Qual é o seu nome Você ainda não falou o seu nome O cara tá fazendo passo aí na tua frente, louco Meu Deus do céu Você tá escutando, né? Tá escutando Tipo, tá andando, cara Ó, você escutou? Escutei Fazer um barulho direto, mano Conta pra gente seu nome Nossa, não dá Meu Deus do céu Ele falou não dá Não dá pra falar o nome Por que que você não pode falar o teu nome? O que que tem de você contar o seu nome pra nós? Cara, que... Nossa, isso é muito embaçado ficar na escuridão Pessoal, não tem ideia Quanto que é escuro aqui, cara Né, Celsinho? Gente, olha Não tem nenhum ponto de luz Eu tô filmando aqui, ó Vocês viram que não tem Não tem nada aceso, né, Celsinho? Nada, nada Pode ver aqui, ó, gente Ó, ó Atrás de mim aqui, ó Ó, não tem nenhum ponto de luz, cara É escuridão total Pra quem aí entende um pouco de infravermelho Visão noturna Ou você que tem em casa Tua visão noturna aí Na casa que fica na escuridão E filma, é isso aí Né, Celsinho? Caraca, tio O que tem? Meu Deus do céu, tio Cara, eu vi daqui a portinha, cara Tipo, ela levantou um pouquinho assim, cara Meu Deus do céu, tio E ele, calma, cara Ele tá dentro de ela Nós temos só pra nós não ajudar eles Calma lá E ele, calma, cara 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 Obrigado.